Tá? Estivemos hoje aqui na Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, com uma entrevista com o Fernando Haddad e, aliás, na sequência da conferência que ele ontem realizou também na Casa do Alentejo, uma espécie de uma coletiva de jornalistas e que foi bastante importante do ponto de vista da demarcação dos posicionamentos da esquerda democrática brasileira em relação a este golpe fascista que foi sendo desenvolvido a partir do momento em que houve o impeachment da Dilma. Neste momento a circunstância é cada vez mais favorável, até dada a demonstração prática da incompetência geral deste presidente fascista Bolsonaro. Chega! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto